No primeiro semestre de 2011, cerca de 50 formandos dos cursos de administração, contábeis, direito, jornalismo, rede de computadores e sistemas para a internet participaram de uma colação de grau conjunta e receberam certificado de conclusão de curso na presença de familiares e amigos. Representando os colegas, formandos dos seis cursos fizeram juramento da profissão antes de receberem os certificados. O jornalista Antônio Laranjeira, do Tribuna da Bahia, acabou de concluir o curso de administração. A cada dia que a gente passa na nossa vida, a gente constrói momentos, momentos de emoções. Nós temos o maior prazer de dedicar tudo o que nós fazemos ao próximo, que nós bastante amamos. O prefeito Tarcísio Pimenta também compareceu ao evento para acompanhar a entrega do certificado para a filha que se formou em direito. Investir no ensino, no estudo é a melhor oportunidade que se possa dar a um filho, a um parente, a um amigo, porque é o patrimônio que a gente leva para a vida toda, é justamente o patrimônio que a gente constrói com os ensinamentos. Então, eu acho que todos aqueles que têm essa grande oportunidade de poder ingressar numa faculdade e obter um curso de graduação e seguir na vida, é motivo de comemoração, é motivo de muita alegria e satisfação. A deputada Graça Pimenta não escondia a emoção com a conquista da filha. O sonho da vida dela era fazer direito e graças a Deus ela está concretizando esse sonho. Se para ela é uma felicidade, para nós que somos pais, que investimos nesse momento dela, nessa realização desse sonho, para a gente é uma felicidade muito grande.